oi e ai gente, beleza? então o episódio de hoje vai ser curto porque adivinha quem ta gravando no domingo ai meu deus eu tenho um programa melhor eu tenho um programa melhor mas a semana de hoje foi cabeluda muita coisa pra fazer gente muita muita coisa pra fazer mas ai, como foi a semana de vocês? como vocês tem lidado com a com o vazio existencial de que o ano ta acabando é meus amigos o ano esta acabando que merda, que bom que merda né sabe o que ta acabando também? a minha paciência mas isso vem acabando desde 2013? então, falando sobre acabando paciência claramente da pra passar ali mas a sociedade vivemos numa sociedade ai caralho bruh ah, é serio? bruh enfim ah é isso eu meio que olha eu vou roubar vamo roubar vamo roubar oh yeah baby mantendo nisso como é que foi a semana de vocês? não eu perguntei isso já então me diga ai nos comentários como é que foi a semana de vocês? eu leio todos porque eu sou um psicopata meu Deus, que velocidade eu quero uma SMG por favor eu quero uma SMG por favor ahn isso daqui vai funcionar eu acho humm pfff pfff tá, essa daqui vai ok tá agora eu consegui um um novo breguenite aqui bom mas tirando a minha semana que foi corrida pra Cacilda né só choveu mano puta que pariu só choveu aqui Jesus velho e os dias que fizeram sol eu não pude aproveitar e eu falei pô fez sol um dia, beleza amanhã vai chover já que amanhã vai chover eu vou cancelar o que eu vou fazer porque amanhã vai chover certo não choveu dia seguinte não choveu então beleza falei pô fez sol dois dias eu vou marcar né pra fazer o que eu tenho que fazer o que acontece chove e tá chovendo desde então pois é minha gente pois eu não tenho dinheiro eu não tenho dinheiro como assim eu não tenho dinheiro eu não tenho dinheiro ok vamos fazer essa missão aqui que é facinha e pra quem conversa comigo no tranquilamente tipo é pra quem eu vou começar um assunto do nada eu espero que vocês me acompanhem se vocês me acompanharem foda-se né é meio previsível pra quem conversou comigo essa semana mas de novo lembra daquele assunto lá do do ratinho do primeiro episódio então que eu tava conversando com umas pessoas aí do nada começamos a falar do ratinho e na minha cabeça eu criei uma situação que não existe um negócio esquizofrênico então aconteceu a mesma coisa essa semana que na live da da elite pra quem não viu né a a live da de zeldinha de randomizer eu apareci em duas delas na terceira eu não apareci porque eu tenho que fazer e na segunda live de randomizer lá a gente falou o oi na verdade tocou no assunto que eu e ele a gente tinha com what the fuck que eu e ele a gente que eu e ele a gente tinha com eu tô tomando isso com um lock que eu e ele a gente tinha bruh eu vou ter um negócio que eu e ele a gente tinha conversado que uma pessoa ser decente pra um ser humano pra ele ser um ser humano confiável e e e gente boa ele precisa ter pelo ele precisa ter dois pecados capitais se ele tiver três ele é uma pessoa ruim se ele tiver um ele é uma pessoa ruim e a gente chegou a conclusão de que não existe pessoa sem nenhum pecado capital e não existe pessoa com todos os pecados capitais que é impossível porque a pessoa sem nenhum pecado capital seria perfeita e perfeita é só Deus e pessoa com todos os pecados capitais é o demônio né porque se a gente implica que Deus existe o demônio também existe se a gente for colocar se o demônio é o contrário de Deus então se Deus é perfeito o demônio é o vocês entenderam olá adeus e e essa semana conversando com os brother meu a gente a gente não né eles estavam eles estavam falando coisas completamente norma eu fiquei preso né a gente estava conversando a gente não eles estavam conversando sobre coisas completamente normais e eu meti aquela lenda urbana de que Chaves era os era os uma analogia aos sete pecados capitais tá ligado e e a gente ficou pensando cara a gente não né eles meu Deus eles eles iniciaram tipo eles eles não eles foram até certa parte da conversa e eu na minha cabeça terminei ela como um bom esquisito né a conversa foi eu vou emular como é que foi a conversa eu cara lembra aquela né Rankino lembra aquela aquela lenda urbana de que Chaves era os sete pecados capitais amigo número 1 pô seu barriga seu agula kkk amigo número 2 é pode crer kkk seu barriga gula amigo número 3 pô mas o seu madruga seria o que amigo número 2 seria preguiça não amigo número 3 não pô seu madruga fazia de tudo Rankino é realmente seu madruga fazia a porra toda cara ele não teria como ser a preguiça amigo número 1 ele seria a ira amigo número 2 não ele poderia ser a a ira e a dona florinda Rankino a luxúria com certeza é a dona clotilde hahaha e eles riram e a conversa acabou aí entendeu só que isso continuou na minha cabeça né e eu fiquei quieto enquanto eles conversavam de qualquer outra merda eu fiquei em silencio e na minha cabeça a conversa tomou outro rumo né como sempre é por isso que eu tomo remédio hahaha não sei isso que eu estou sofrendo que a gente calma oh shit é igual tem bichos voadores até de manha ok e meu deus os bichos dando rasante os bichos de papelão dando rasante em mim socorro tá em joga e chamo vatma ok e eu pensei cara realmente o seu madruga fazia tudo né velho ele era esforçado ele vendia a porra toda ele fazia de tudo cara tipo tá certo que ele era um caloteiro do cacete mas porra não sei se estou lembrando errado Chaves que faz anos que eu não assisto Chaves né por incrível que pareça não sei se pararam de de passar Chaves né com certeza não porque seria um uma mancada com o povo brasileiro eles pararem de passar Chaves seus filha da puta morre tudo é igual parar de passar eu e a patrulha eu a patrulha as crianças as visões da Raven e todo mundo odeia o Chris são séries que nunca vão parar de passar e cara o seu madruga ele tentava de tudo pela chiquinha né mano e no final das contas ele casou com a dona Clotilde ou aquele episódio era um hoax lá mano ou foi no Chapolin que ele casou com a dona Clotilde eu sei que tem muito nerd de Chapolin cara tem muito muito nerd de Chapolin diga-se de passagem o Chapola né porque se vocês não sabem né o folclore da Elite diz que Chapola vem do Chapolin e eu sei que vocês estão olhando aí no canto inferior esquerdo da tela que tem um ponto de XP para distribuir vocês vão ficar olhando esse pontinho de XP vai ficar incomodando vocês mais um pouquinho porque eu estou tentando desenvolver um pensamento aqui enquanto eu me mantenho vivo e eu estou falhando lindamente nos dois é como eu errei isso ok 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 xixi xixi como então Mano, esse Spider-Anth é imortal, velho Enfim Mas tem muito nerd de Chapolin Que pode me explicar Tipo, foi no episódio de Chapolin Que o ator do Seu Madruga Casou com a atriz da Dona Clotilde E virou um Um negócio esquisito Tipo, porque eu não sei, cara Pode ter rolado, pode não ter rolado Pode ser tudo o efeito Mandela Ui, aí, amigo Cheguei Vem aqui, meu querido Eu adoro essa arma, mano Puta que pariu Ah, mas eu preciso matar ele pra XP, né Amiguinho Ainda bem que eles não recuperam vida Então, velho É isso que eu queria saber Se alguém é nerd aí de Chapolin Me fala isso E se alguém conseguir detectar o Ben TV desse episódio Porque aparentemente tem um canto de Ben TV por episódio Apesar de estar chovendo muito não vai ter canto de Ben TV nesse episódio Se alguém conseguir identificar o canto de Ben TV vai ganhar absolutamente nada Né, alguém bota aí o timestamp do canto do Ben TV Quem spotar Enfim Ahn Depois dos vários stunlocks que eu levei Tá bom, tá bom Eu vou Para de gritar comigo, gente Então Acabei de ganhar bolo Eu ganhei um pedaço de bolinho Um bolo de Limão com Chantilly em cima Estou comendo Eu não vou cortar isso Vocês vão me ouvir Comer um bolo De limão com chantilly Não sei se vocês vão falar com o bocaché Para vocês não entenderem Bom Vou ficar inteleisível Pelo menos Vai ser vocês confirmem isso Vão colocar Eu não vou editar a legenda Que eu estou com preguiça Mas enfim Meu Deus Eu estou sem granada Socorro Olha aí Toma Ai meu Deus Vai falar merda Ah, tem que carregar a bazuca ainda Que pouco Então crianças Deixem sempre a bazuca carregada Caso vier Carrega Action skill Porra Aí, obrigado Olá Qual a bazuca? Mano, esses bichos pôs meu velho Enfim Eles comeram nada Porque estão todos mortos Isso é sniper? Oh, sim Baby Oh, f*** Funk no cego Confirmado Enfim Enfim Sua mãe Não traz Esse pedaço de bolo Para você Sim, estou com a minha mãe Como adivinhou Peraí Peraí Não, não, não Peraí Eu tenho que fazer isso Eu preciso fazer essa piada Gente, desculpa Peraí Peraí Doente Que minha mãe Deu atenção Só depois de velho Peraí Peraí Mas isso não vem ao caso Aliás Morar sozinho é uma bosta Tipo Nossa Eu sou tão independente Eu moro sozinho Aham Que legal morar sozinho Comer pão com Comer pão com Com ketchup Às três da manhã Vai lá eu independente Então Minha tia f*** Ela faz um arroz Com feijãozica Eu só preciso comprar Arroz e feijão Para ela Enfim Peraí Que eu fazia piada Comendo bolo Calma É tudo ao vivo É tudo ao vivo Peraí Eu errei Errei de novo Acertei Tem 60 720 O milagre Toma Acertei Toma 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 Tá Chega Era essa piada Mas enfim Onde eu contava mesmo Ah sim Mas Depois que eu sairá Eu vou Morar sozinho Aí Arroz e feijão Da titia Eu vou ter que dizer adeus Porque essa é a progressão da vida Você Você Mora com seus pais Depois você mora sozinha Só que eu fiquei doente Aí eu tive que morar com meus pais De novo Até eu melhorar Minha mãe no caso Minha titia Amo essas mulheres Essas mulheres Mas aí quando eu melhorar De novo é Comer Comer na frigideira Para não sujar prato Comer pão com ketchup As três da manhã Bora sozinho Tem suas vantagens Do Mas Tem suas desvantagens Pão com ketchup É uma puta desvantagem Mas Vantagem é Poder gritar As três da manhã Só considerando Os vizinhos Para de virar A bunda Para mim Eu não sou desse Eu falei que o episódio Ia ser curto Então Eu meio que menti Na verdade Eu não planejei Que esse episódio Fosse longo Deixa eu ver Tá com quanto tempo De vídeo Tá com 22 minutos Eu não vou editar Essa merda Desculpa gente Cadê o Alpha Skag Amigão Tô aqui filho Ah não Peraí Ele é muito bom Vamos ver se é pequenininho Aqui Peraí Peraí Perdi ele de vista Eu errei Peraí Quero pegar o pequenininho Uh 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 Olha o pequenininho Não tem que dar 360 Depois eu atirar Uh Toma Uh 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 Oh Oh Chit Cadê o T-T-T-Omto? Cadê o T-T-T-Omto? Isso diz muito sobre a nossa sociedade. Enfim. Vou ficando por aqui. Até o próximo domingo. Eu sei que eu não falei nada com nada. Mas eu juro que eu vou conseguir tempo para gravar essa semana. Desculpa se você mora sozinho e come pão e ketchup às três da manhã. Mas esse é o preço pela independência. E eu também gostar de independência. Mas enquanto eu estiver doente eu vou comer arroz e feijão da titia. E receber boas noites e bolinho enquanto eu gravo. Desculpa aí. Tenha inveja. Falou! Tchau! 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 Tchau!